Vamos lá então pessoal, Martini Neto aqui com vocês, analista CNPT da plataforma do Rende Investimentos E hoje para nós analisarmos o ativo Bitcoin Eu vou passar aí o gráfico do Bitcoin com vocês Vamos traçar os pontos importantes e tentar entender como está a tendência do Bitcoin nesse momento Antes de mais nada pessoal, para aqueles que estiverem assistindo esse vídeo através do YouTube Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho para ser notificado sempre que uma nova análise for ao ar Bom, Bitcoin aqui na tela pessoal, gráfico do Bitcoin E o que nós vamos perceber? Eu vou colocar aqui um gráfico semanal Então cada candlestick desse representa uma semana Nós vamos perceber o que? Aqui eu estou analisando o Bitcoin em reais já convertidos Então o que aconteceu aqui? O Bitcoin chegou nesses patamares Aqui em cima Essa faixa de preço na casa dos 360 mil Eu vou traçar uma linha horizontal Que representa uma resistência Então aqui foi o máximo que o Bitcoin chegou E não conseguiu ultrapassar essa região de preços E desde lá o Bitcoin vem fazendo um processo de queda Então ele cai, corrige um pouquinho Cai novamente, corrige um pouquinho E agora está sinalizando que quer retomar aqui um movimento de queda Repara que aqui embaixo nós vamos ter esta faixa de suporte Que é o suporte mais relevante no meu entendimento aqui para o Bitcoin agora No curto prazo E seria essas regiões de 160 mil Se nós pensarmos E nós já temos dois toques lá em cima E podemos alcançar dois toques aqui embaixo Nós vamos perceber que talvez o Bitcoin Vá fazer um contexto maior aqui de consolidação Então ele pode novamente querer sair daqui Para um movimento de alta Que poderia chegar lá no 360 novamente e esbarrar lá Em algum momento ele pode ser Pode ser, desculpa, que ele mude esse comportamento Ou seja, ele rompa essa região de resistência Caminha para a alta Ou ele perca essa região de suporte e caminha para a queda O fato é que esses dois extremos O do 360 mil lá em cima E aqui embaixo, 160 mil São zonas importantes de preço É claro que quando a gente tira o zoom Nós vamos perceber que mais aqui embaixo O Bitcoin já chegou a 55 mil Enfim, teve patamares ali abaixo Mas o foco aqui acaba sendo Realmente essas regiões de preço Então eu vou passar aqui para o tempo gráfico diário Para mostrar algumas coisas extras aqui para vocês Deixa só ele carregar todo o contexto Está aqui Dá um zoom Consigo melhorar aqui Beleza Então, lá em cima Então, foram aquelas regiões que eu mostrei para vocês Então ele chegou lá em cima E não passou Desde então ele vem fazendo um zigue-zague descendente Repara alguns pontos importantes aqui Nós tínhamos uma linha de tendência de alta Que guiava os preços Essa linha de tendência de alta foi perdida Então havia a possibilidade do Bitcoin parar por aqui E retomar a alta Só que não foi o que aconteceu Ele veio Curou essa linha E está fazendo aqui um zigue-zague descendente Repara aqui Onde eu passei a linha aqui Nesse ponto Nesse fundo Nós tínhamos também um suporte Esse suporte Ele não foi respeitado Inclusive, havia a possibilidade De compras nessa região de preço Parecia que também poderia segurar os preços Mas não foi o que aconteceu E o Bitcoin trabalha abaixo dessa região Caminhando para onde? No meu entendimento Caminhando para esse último fundo aqui Na casa dos 160, 150 mil reais Essa região aqui Se nós tivermos algum sinal de reversão Ou pelo menos uma marcação de fundo Que seja um candlestick interessante de gráfico semanal Até mesmo de mensal Essa região Ela acaba sendo uma região bem interessante É claro que Se ela for perdida Aí o cenário fica Bem Feio aí para o Bitcoin O Bitcoin que acaba Digamos assim Acompanhando as bolsas internacionais Que nesse momento aí Num momento de estresse De guerra Entre Ucrânia E E Rússia Não favorece esse mercado De Bolsa de valores De renda variável No curto prazo E aí também Desfavorece o Bitcoin Então eu aguardaria um pouco Gostaria de ver A linha de tendência de baixo Que foi criada do gráfico diário Sendo rompido Então Talvez deixaria ganhar força Corrigir para fazer a ondinha aqui Nós Retomarmos um movimento de alta Ou eu esperaria O Bitcoin Estressar mais de perto aqui Essas regiões Dos 160 150 Para Tentar encaixar alguma oportunidade aí Nesse contexto Beleza? Então Tendência de baixo Zigzag Descendente Cai Corrige Cai Corrige Cai Ainda Não mudou Digamos assim O curso aqui Para que haja uma mudança de curso O Bitcoin teria que subir Corrigir E fazer um pivô Se não houver isso Entendo eu Que ele vai caminhar aqui Para a região de suporte E aí aqui Poderia nos interessar Talvez Para um Movimento de compra Novamente Para o Bitcoin Então por hora Se eu estivesse de fora Permaneceria de fora E se eu estivesse Dentro do Bitcoin No caso Comprado com o Bitcoin Eu me atentaria A perda desse fundo aqui Em reais No caso 180 190 Que se perdido Abre espaço E caminha Para os 150 160 Beleza Não falta muito Talvez aí No movimento de estresse No mercado Bitcoin já Talvez Venha buscar Essa região de preço E Como eu comentei Se não Deixa ele ganhar força Não tem problema Essa primeira Esse primeiro movimento De alta A gente acaba Deixando passar Se ele corrigir E reverter Tendência Fazendo pivô Zig zaga E ascendente Aí nos interessaria Melhor Beleza Gente É esse O estudo Então Do Bitcoin Que eu tinha Para passar Para vocês Espero que tenham gostado Se tiver alguma dúvida Por favor Pode deixar Nos comentários Será um prazer Responder a todos Espero ter contribuído Com o estudo E análise De vocês Vejo vocês Na próxima análise Um abraço a todos E até mais Tchau Tchau